Vamos ao pulo de partida. Atenção, foi dada a partida, pequenino atraso para Zidane, Xantipa e Finally the Best. Tomando a ponta, Sampoca vai fugindo um corpo inteiro e der a campeã em segundo. Lá por fora, Zidane já aparece em terceiro, Klaytas em quarto, Xantipa em quinto, Finally the Best lá por fora. Quinto, quarto, avança, tenta a terceira, Sampoca ponteiro, um corpo meio corpo de vantagem. Por fora, em segundo, atua Zidane, Finally the Best lá por fora, passou para terceiro, Klaytas aparece em quarto e der, opa, quase rodou Xantipa lá na altura dos 800. Na ponta, Sampoca por fora, Zidane em segundo, Klaytas em terceiro, em quarto, aberto, Finally the Best avançando. Em quinto, Kick Pioneer em sexto, lá por fora, Quick Survival, contorna a curva chegada e entram pela Red Venal, Sampoca tem vantagens, Zidane em segundo, com Klaytas e Finally the Best avançando por fora, Finally the Best tomou a terceira, avança por fora, Sampoca ponteiro, um corpo inteiro, meio corpo, Zidane avança por fora. Klaytas e mais aberto, Quick Survival avançando. Opa, se atirou para dentro, pisar a seta dos 400 do vencedor. Aqui por fora, Klaytas e Quick Survival e Finally the Best vai ser lançado mais por fora. Pisar a seta dos 300 do vencedor, Klaytas tem cabeça. A Sampoca lá por dentro em segundo, Quick Survival em terceiro, com Finally the Best aqui por fora em quarto, Kick Pioneer lá por dentro, pisar a seta dos 50 do vencedor, na ponta, Klaytas, Sampoca na dupla. Cruzam a faixa final, Klaytas, a Sampoca, depois Kick Pioneer, Finally the Best, os demais vamos aguardar o placar.